Olá, meus amigos, minhas amigas do YouTube, desta vez estou aqui na fronteira com a Alemanha e a Áustria, estou do lado austríaco, do lado do rio é o lado alemão, aquele lado aqui é alemão, este lado aqui é austríaco, onde eu estou, e aqui é uma grande usina que divide está dividida entre as duas partes, ela é bem grande, está ajudando a água cá para fora, muito interessante, ali ao fundo estão os patinhos a apanhar a sola, ali o patinho, aqui é o rio In, que atravessa a Alemanha, pronto, aqui é uma parte da Bavieira, até a Áustria, que é muito interessante aqui, aqui é a água, bem cristalina, lá ao fundo é a ponte, passa, do lado de cá é a Áustria, do lado de lá já é a Alemanha, vocês estão a ver a ponte? aqui é o que está, é interessante, eu vou subindo, eu passei por aqui só para vos mostrar, um pouco desta paisagem aqui, espero que gostem, compartilhem, se inscrevam, deixem o seu like, que é muito importante para ajudar o canal, vamos mais um, aqui ó, está a ficar a truada, aqui até se dá para ver, como ela é, ouzinha, bem, lá em cima da Bavieira ainda está a neve, olha lá a neve ainda, aquilo ali é os altos austríacos, é o tirolo, estou aqui na parte tirolesa, um cachorrito ali, ali um, cachorrito, não cansado, ó, já está começando a chover pessoal, já vou ter que ir embora, começou a chover, para isso, aqui me te espero, espero que comentem, compartilhem, e, até, a próxima, aventura, fui!